Vem cá meu dingo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu dingo, ai ui ui, ai 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 Sandinho ó Eita borrazão Caciga Sandinho Assim ó Eu quero seu amor agora Numa saudade depois Caminhão ou selo a vida forte Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Assim ó Eu quero flores Sem vida Seu sorriso me Ilumina As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para ensinar E eu quero Eu quero viver Eu quero viver Viver a vida Quero flores Bem-vindas Colhidas Colhidas Do jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Caminhão ou selo a vida Caminhão ou selo a vida forte Antes que o fim Eu quero flores Eu quero flores Seu sorriso me Ilumina As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Não estarei por perto Eu quero flores Eu quero flores Quero flores Quero flores Bem-vindas Colhidas Toda a moçada loura Minhas amigas do coração Chiquinho da lagoa Que é tonta Aquele abraço Chiquinho O brilho da lua sobre o mar A brisa tão briga Vinte lá Me lembro teu rosto Teu jeito E o meu olhar Teu olhar Tu a noção e dança O seu calor Me aquece e me envolve Em teu amor E fazer um mundo diferente Ao meu redor Meu redor Eu preciso de você Pra essa canção Preciso de você Pro meu coração Sinto feliz Quando sou ao teu lado Ao seu lado Só você me traz De amor e paz Segura essa amizade Muito mais Cheiro linda Encontrei chamas Não Não encontrei Não me encontrei Mi Nome é money Obrigado.